A gestora da escola municipal Mairi Boles, do bairro Maria Terezinha, participou recentemente do simpósio catarinense de administração da educação. E por isso hoje no Giro de Notícias, a Viviane Sela, que é a diretora, juntamente com a coordenadora da educação infantil, a Karen Eco, comentam sobre essa experiência tão importante para a melhor gestão escolar. O simpósio já estava agendado, devido à pandemia, foi transferido para esse ano, a gente conseguiu o convite através da MOSC. Numa visita técnica que teve no mês de setembro, todos os secretários de educação da região da MOSC visitaram o nosso município, conheceram algumas realidades, visitamos algumas escolas, e a nossa assessora de educação da MOSC, a Alocenir, então fez o convite para que os diretores, os gestores das nossas unidades escolares, fizessem a inscrição nesse simpósio. Foi lançado o desafio e a professora Viviane, então, aceitou o desafio, fez a sua inscrição, escreveu o seu artigo, ele foi selecionado e ela fez a participação de forma presencial no simpósio que aconteceu no dia 27 e 28 de outubro em Chapecó. Foi gestão democrática e um olhar inovador em diferentes ambientes de aprendizagem. Na verdade, o que eu tentei mostrar foi a diferença de um gestor, a gestão democrática, como fazer a comunidade escolar se sentir pertencente à escola, a toda a comunidade escolar. Com a ajuda deles, a gente conseguiu transformar a nossa escola. Então, como conseguir fazer com que as pessoas abraçassem os projetos, sempre voltando em ambientes externos de aprendizagem, todos os projetos foram voltados nesse sentido. Eu assumi a gestão da escola em fevereiro e vi na escola inúmeras possibilidades. A gente já vinha de uma formação com a MOSC sobre o desemparedamento das nossas crianças. Então, eu vi no espaço do Mairi Boles inúmeras possibilidades. Nas reuniões que a gente conseguiu fazer com os pais no início do ano, graças a Deus, todas presenciais, eu consegui transmitir para eles esse espírito de participação, de se doar, de estar presente na escola que é dos filhos deles, dos nossos filhos, porque são nossos também. E, graças a Deus, todos abraçaram os projetos e a gente criou muita coisa legal. A escola ficou realmente transformada. Não só os espaços, a gente fez o projeto da almofada solidária, o qual também vocês divulgaram, onde a gente conseguiu arrecadar fundos para essas melhorias. E as famílias colaboraram muito. A gente vê, assim, o sorriso no rosto das crianças quando chegam, que é por eles que a gente faz, né? Em ter, assim, uma horta para plantar, uma salada para poder colher, ver de onde vem, né? Um espaço, um jardim dos sons para poder trabalhar. As professoras, hoje, elas têm espaços para dar aula o dia todo externamente. Então, assim, isso é muito importante para as nossas crianças que vêm de um dia a dia dentro de casa, né? Até por causa da pandemia, enfim. Então, assim, a escola ficou muito... e a comunidade se sente pertencente. Os pais vêm e dizem assim, eu posso ajudar a fazer a escada, eu sou pedreiro. Eles estão vindo no intervalo do trabalho, nas férias. Então, assim, o primeiro mutirão a gente fez, ele foi só com o pessoal da APP, né? Porque tinha pandemia, então não podia a gente fazer... não podia... a gente não podia fazer aglomerações. Então, a gente fez só com o pessoal da APP. Conseguimos algumas... fazer algumas coisas o dia todo. E depois os pais pediam. Diretor, eu fiquei sabendo que teve mutirão. Nós queremos participar, nós queremos ajudar. Então, assim, a gente marcou o próximo e foi fazendo muita transformação, muita mudança. E é isso que eu tentei mostrar no simpósio. Que o gestor, ele é o facilitador. É ele que vê a oportunidade, é ele que vai ver o meio que vai ajudar o professor a confeccionar, a produzir, a realizar, a dispor para as nossas crianças. Então, assim, o gestor tem que ter aquele olhar amplo, né? E escutar. Eu também ouvi uma vez uma pessoa que me disse, não perca a sua origem, a sua essência. E nós somos professores. Então, a gente está hoje na gestão, que é um lugar muito importante, mas a gente não pode esquecer que a gente estava lá na sala de aula, do que a gente precisa, do que vai ser legal e vai ser importante para a criança. Então, eu vejo que a participação no simpósio foi isso. Foi tentar mostrar que o gestor pode fazer a diferença sem muitos recursos, né? Porque a gente consegue, assim, não parar no tempo, né? Ver a possibilidade e vai atrás. Eu sempre digo assim, me diga se pode ou se não pode. Se não pode, eu vou dar um jeito. Nós vamos ajudar, nós vamos de uma forma ou outra. E o mais legal, assim, que eu quero dizer é que o bairro em si, ele abraçou a comunidade. Eu ouço, assim, as pessoas dizendo que a escola está diferente. Até uma guria esses dias dizia, a calçada está linda, pensa como está lá para dentro, né? Então, assim, o gestor vê as oportunidades, as possibilidades e se dedicar e fazer. Então, esse simpósio foi muito importante para mostrar e para desafiar nós, gestores, também, a escrever, a falar sobre o que a gente faz, né? Eu só queria, então, agradecer, assim, a toda a minha equipe do Mairi Bolles. A todos, todos, todos. Desde as serventes, as merendeiras, as profs, as agentes. O gestor não faz nada sozinho. A gente pode ter ideia, pode ter a melhor das intenções, pode ter todos os recursos disponíveis. Mas, se a gente não tiver uma equipe que abraça o projeto, que pega junto e que faz acontecer, a gente não vai sair do chão. Então, assim, a minha equipe, ela é maravilhosa. Ela abraçou o projeto, ela fez em aulas atividades, ela fez em extra horário, extra classe. Então, assim, a diferença da escola, ela é de toda a equipe e de toda a comunidade escolar também, porque os pais estão presentes e sempre que a gente chama, eles estão nos apoiando. Então, agradecer a todos de coração, porque a mudança é fruto de todo o trabalho, do trabalho de todo mundo.